É grave o estado de saúde do cantor sertanejo Maurílio, que passou mal durante a gravação de um DVD em Goiânia. É isso mesmo, ele sofreu três paradas cardíacas. Ele tá internado em Goiânia e os médicos constataram troncoembolia. Vamos acompanhar. Maurílio Delmon Ribeiro, que faz dupla com a cantora Luísa, tem 28 anos. Ele participava da gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel em Goiânia quando passou mal. Esse vídeo mostra o cantor minutos antes do mal-estar. Segundo amigos, ele reclamou de falta de ar e dores no peito e teria caído assim que saiu do palco, mas foi logo socorrido. Ao chegar na unidade de saúde, Maurílio teve uma parada cardíaca, mas foi reanimado. Essa parada foi revertida, feito novas paradas dentro da madrugada. Total de três paradas e um espaço longo de tempo. E a gente conseguiu estabilizá-lo durante a madrugada. Maurílio teve que ser entubado e respira com a ajuda de aparelhos. Ele passou por um exame de angiografia. A gente conseguiu fazer o diagnóstico por imagem, onde constatou que é um tromboembolismo pulmonar. Uma doença muito grave. É um coágulo que obstrui a artéria pulmonar. Foi feito já o tratamento com trombolítico e agora a gente aguarda resultados de melhora em frente a isso. Maurílio, que além de cantor, também é compositor, produtor e arranjador. Ele é natural de Imperatriz do Maranhão. Com a cantora Luísa, Maurílio já emplacou grandes sucessos nacionais, como Cestou com S de Saudade. A cantora Luísa, que faz dupla com Maurílio, esteve no hospital, mas não falou com a imprensa. A esposa do cantor, que veio do Maranhão, também esteve no hospital. O escritório que cuida da carreira da dupla Luísa e Maurílio divulgou um comunicado, cancelando shows, que a dupla faria nas cidades de Sorriso e Glória do Oeste, no Mato Grosso. Ainda no comunicado, a equipe pede que as pessoas orem por Maurílio. O cantor Maurílio está internado e o estado de saúde é gravíssimo. O médico acompanha Maurílio há anos e diz que o cantor sofreu um acidente há cerca de cinco anos e teve sequelas. Durante vários anos, ele tomou remédios para evitar que tivesse complicações por causa da trombose. Atualmente, ele não estaria tomando esses medicamentos. A trombose é um coágulo que interrompe as artérias e é considerada uma doença muito grave. Agora, Henrique, agora há pouco, a Luana Reis, que é a esposa do Maurílio, ela se manifestou nas redes sociais. Ela disse que o estado do Maurílio é grave, mas nas últimas 24 horas, ele teve uma melhora significativa. E isso é muito bom. Ela disse, estamos confiantes, queríamos pedir para vocês o apoio à oração, os pensamentos positivos de que ele vai sair dessa situação. Graças a Deus, a gente fica aqui nessa torcida muito, muito grande por ele.